Dez modelistas brasileiros competiram na tarde deste sábado na etapa Pouso Alegrense do Campeonato de Ante de Aeromodelismo. O circuito é realizado em várias cidades do Brasil e esta é a primeira vez que Pouso Alegre recebe um campeonato nesta categoria. Pouso Alegre acredito que seja uma referência aqui na região atualmente. Nós temos duas associações, tem o pessoal da APA, tem a turma do Brejão ali que é o pessoal mais animado aqui da cidade. Hoje provavelmente tem mais de 100 aeromodelistas aqui na região que voam todo fim de semana. No estilo 3D os modelistas são avaliados pelo juiz, pelo estilo livre e pelas manobras realizadas com precisão. Os pilotos impressionam comandando as aeronaves do chão e lá no alto elas dão piruetas, giram e soltam fumaça e se exibem para o público. Onde nós temos etapas em algumas cidades do Brasil. A gente já teve etapa em Guararema, etapa em Limeira, em Fortaleza, o mês passado foi a etapa de Fortaleza. Agora está acontecendo em Pouso Alegre, mês que vem Bauru, próximo mês Gaspar, Santa Catarina e a gente vai fazer a final em Santa Gertrudes. As regras são as seguintes, são em média 10 competidores por etapa e desses 10 se classificam 5 para uma final. Nessa final o que vai acontecer? Existem campeonatos mundiais dessa categoria que é uma categoria 3D que a gente chama, é uma categoria freestyle. E o campeão dessa categoria a gente vai, junto com a confederação, mandar para os Estados Unidos para representar o Brasil como piloto 3D. O pouso alegrense Giovanni Moreira é campeão brasileiro de aeromodelismo. A paixão pelo voo foi passada de pai para filha aos 8 anos de idade. E a paixão foi tanta que Giovanni fez do hobby sua profissão. Hoje já mexo com aeromodelo, tem 15 anos que eu sou modelista e aí acabei virando como profissão. Fui gostando e hoje eu trabalho profissionalmente com aeromodelo. Eu sou o atual campeão brasileiro da categoria básica do IMAC, que é uma categoria de voo de precisão, onde você tem as réplicas das aeronaves reais e tem uma sequência, uma gama de manobras que você tem que cumprir de acordo com o que está no papel ali. E quem fizer o voo mais preciso, ou seja, quem errar menos, sai na frente, tem mais pontos. E quem fizer o voo mais preciso, ou seja, quem errar menos, sai na frente, tem mais pontos.